O coronel Márcio Oliveira é pré-candidato a prefeito Itapiúna. E o porquê é o despertar do carinho do coronel por Itapiúna, tentar colocar ali, arrumar, na realidade, Itapiúna. Nós estamos conversando ainda com alguns partidos, não definimos ainda, temos até o dia 5 de abril para definir, em breve a gente tem que fechar esse xadrez político para que a gente possa realmente vencer essa etapa. O que me motivou, o que me motiva a ser pré-candidato em Itapiúna é a vontade de servir a cidade em que eu nasci, implementar, obviamente, tudo que eu aprendi com gestão pública, principalmente uma gestão pública, tem resultados na cidade, para que as pessoas possam experimentar também algo novo. Oxigenação, alternância de poder, ela é muito salutar, ela é importante, ela é importante para as pessoas, ela é importante para a cidade, as pessoas têm que entender isso, que ideias novas, pessoas novas, também pode trazer melhores resultados. Eu não acredito que a gente, fazendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, a gente possa ter resultado diferente. Acho que para a gente ter resultado diferente, a gente tem que dar espaço, dar oportunidade a pessoas novas, com ideias novas, com ideias que possam melhorar a vida das pessoas. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu tenho, o que eu posso oferecer para as pessoas, a minha ficha, ficha de serviço prestada ao Estado do Ceará, a minha larga experiência de mais de 32 anos com gestão pública, no serviço público, dentro da Polícia Militar, na Secretaria de Segurança. Então, isso é o que a gente tem que mostrar às pessoas. Eu acho que Itapiúna, assim como outras cidades, merece, precisa e espera uma gestão de qualidade. Não falando de gestão A, B ou C. Isso aí não me cabe, cabe às pessoas fazerem esse julgamento. Então, a mim não cabe esse tipo de julgamento. Cabe apenas me apresentar para a cidade, me apresentar para as pessoas, para a cidade onde eu nasci, e com essas credenciais que eu estou lhe falando, colocar meu nome à prova, para que as pessoas possam testar realmente se pode ser dada essa oportunidade a alguém... Há um filho de Itapiúna. Há um filho de Itapiúna. Ô, Coronel, tem duas perguntas. Uma só está na questão da proposta do pré-candidato a prefeito, que é o nosso grande Coronel. E aí, Coronel, você pode responder, para colocar em dia. Bom, a valorização dos servidores, ela é algo, assim, muito importante para qualquer gestor máximo de instituição ou de uma prefeitura como a de Itapiúna, que é o caso que nós estamos falando. Eu acho que a organização, o zelo com a coisa pública, a moralização dos processos, na política como um todo, ela vai permitir isso acontecer, que isso aconteça de forma ordinária. Ou seja, não é justo. Mais do que um direito, é uma valorização do servidor que, após os 30 dias trabalhados, ele recebe, obviamente, seus ensinamentos. Aí eu falo dos servidores e dos colaboradores terceirizados. Então, isso cabe ao gestor público. A equipe que ele vai nomear para o secretariado, ele tem que ser uma equipe técnica, com boas ideias, fazendo uma gestão técnica e por resultados. Eu acho que isso é fundamental. Buscar recursos fora também é muito importante, mas saber organizar as finanças do município, fazer o dever de casa sem atos mirabolantes ou sem ideias que não vão sair do papel, eu acho isso muito importante. Às vezes, as pessoas me perguntam como é que vai ser a campanha, se o senhor realmente efetivar? Então, olha, vai ser uma campanha barata. E por que vai ser uma campanha barata? Porque eu não quero fazer acordos que não possam ser cumpridos ou acordos que vão me custar muito se eu merecer a confiança da população e também, se Deus permitir, chegar nesse posto. Eu não vou fazer acordos para que, ao ir lá estando, eu vá comprometer as finanças do município. Então, vai ser uma campanha barata. O meu acordo, a minha aliança, o que eu quero é a aliança com o povo, com a população, que eu acho que é realmente todo o sentido de ser e de existir de qualquer administração, ela é do povo. Então, organizando as finanças, fazendo o dever de casa com a equipe técnica nomeada, com a equipe técnica realmente que queira fazer o melhor em prol das pessoas e do município e tendo como mote principal a valorização e o respeito aos servidores públicos. A minha mulher, ela é servidora da saúde. Ela, eu já tenho uma certa, convivo em casa com a pessoa que me fala muito sobre esse tema. O hospital de Itapuna não é segredo para ninguém que ele não atende a população em todos os seus anseios, suas necessidades básicas. Então, é importante que o gestor ele tenha foco dentro do município para as questões primeiras, saúde, segurança, educação. Então, a gestão, ela tem que ser muito técnica, ela tem que ser muito zelosa, ela tem que ser correta com as pessoas, ela tem que ser correta com os espaços públicos, os hospitais, postos de saúde. Justifique Itapuna não ter uma base do SAMU para atender as pessoas nas necessidades básicas de emergência. Eu acho que isso já era para ter sido conseguido lá atrás. Eu não quero julgar A, B ou C por isso. Apenas é uma reflexão que eu estou jogando para as pessoas. Então, o hospital, ele tem que ser o ponto de acolhimento no momento em que as pessoas mais precisam, que as pessoas estão aflitas, que as pessoas precisam realmente de um acolhimento, que precisam de um atendimento médico de qualidade, precisam de um remédio, precisam de uma assistência, precisam de um tratamento, precisam de um diagnóstico, de um exame. Então, eu pretendo mergulhar realmente, se eu, mais uma vez eu repito, merecer a confiança e, se Deus permitir, mergulhar realmente nesses temas mais importantes para que as pessoas tenham a noção exata de que pode ser feito melhor, que pode ser feito com mais erro, de que pode realmente o gestor público se debruçar sobre os problemas, identificar e ter a sensibilidade de resolvê-los com dedicação, com proatividade, com muita efetividade e eficiência. A gente entrou agora num tema que é de suma importância, porque a gente está falando das pessoas que vão educar as gerações futuras. então, além de educação, é uma ação preventiva, preventiva, que vai atuar, que vai agir na segurança pública, que vai agir na cidadania, que vai, em todos os aspectos, a educação, ela tem a sua importância acentuada. Então, a valorização dos professores, o acompanhamento, a capacitação, ou seja, a formação, e a formação continuada desses professores é importantíssima. Eu tenho uma... A minha irmã, ela é professora que leciona em Maranguape, é professora lá na escola em Maranguape, e eu admiro muito, assim, o que ela... Como ela... Ela se dedica a isso. E isso me dá, também, uma importância muito grande nesse campo. Sem contar que eu dei aula há muito tempo na Polícia Militar. Você, como oficial da Polícia Militar, você é um instrutor dos soldados, dos cabos, dos sargentos, dos tenentes, dos capitães. Então, eu dei aula muito na Polícia Militar, nos bancos de formação e de formação continuada. Então, essa área é realmente uma área que... É uma área que tem que ser realmente bastante valorizada. Não... Importante você proporcionar aos alunos todos os meios e condições para que a gente possa diminuir a evasão escolar, para que a gente possa motivar os alunos a comparecer às escolas. Então, não é justo que o transporte escolar não tenha efetividade, que o uniforme não esteja adequado, que a merenda escolar não seja a melhor possível. Então, é mais um ponto que o gestor realmente tem que descer do salto e ir para a base, para garantir que esses aspectos que parecem até isolados, mas não são. Isso é uma... Há uma conexão entre todos eles. Eles realmente estejam acontentes para que a população, para que a mãe, para que o pai, realmente ele se sinta agraciado pelo poder público com a educação de qualidade para o seu filho. O senhor jogou bola no rio? Joguei bola no rio ali, que passa ali pela... Bem ali na preguiça, ali, onde a minha avó morava ali, a vovó Chiquita morava. Eu joguei muito bola naquele rio ali quando criança, quando adolescente. Muito bacana aquela parte ali, realmente traz boas memórias. Mas, essa parte do esporte, ela está intimamente ligada à atividade educacional como um todo. Se você fizer uma análise, ela está intimamente ligada. Então, você tem que motivar, você tem que motivar as crianças, os adolescentes a praticar um esporte. é saudável, faz bem à saúde, retira das drogas, não deixa que entre nas drogas. Isso aí também está ligado à questão da segurança pública. Então, tudo isso aí tem que ser muito, muito bem impulsionado pelo poder público com condições. Então, um ginásio, uma quadra, um material esportivo, uma competição sazonal e permanente no município. Então, tudo isso, ele tem que ser muito bem olhado pela secretaria que cuida disso, trazer recursos de outras secretarias do governo do Estado, secretaria de esporte, ministério dos esportes, tem muitos recursos nesses órgãos, esperando para que o município ele apresente um projeto e consiga executar esse projeto. Por que é que existem municípios que são mais desenvolvidos em todas as áreas ou algumas áreas do que outros municípios? Justamente por isso, que há uma percepção de alguns gestores desses municípios em buscar também recursos fora. Por quê? Porque o município tem os recursos limitados para executar todas as tarefas do município. Pagar salário, pagar energia, fazer uma reforma numa estrada, tantos outros, tantos outros atribuições do município. Então, é necessário que essa interação e integração com os outros órgãos públicos ela seja permanente para que a gente possa buscar fora essas oportunidades e trazer para o nosso município. A pergunta seria o seguinte, que deixaram aqui e eu só vi agora depois, gente, eu vou fazer essa pergunta. Como que o pensamento do Coronel Maço, caso chegue como prefeito em Itapiúna, seria a relação entre o executivo e o legislativo? Ou seja, Câmara e como é que é, tem que ser esse relacionamento entre Câmara e Prefeito, variadores e Prefeito que quis dizer? Olha, será uma relação de cordialidade, mas sem amarras, uma relação onde o que prevaleça seria o bem comum da população, sem conchavos, uma relação sem qualquer tipo de comportamento não republicano. Então, eu penso que tanto o executivo como o legislativo, eles têm que comungar em prol com o foco no bem comum da população e da cidade. Eu acho que o que não está de acordo com esse objetivo, ele tem que ser expulgado. É uma ideia que não vai perpassar por uma possível administração onde eu esteja presente. Então, eu tenho muito direcionado na minha mente, eu vi que a gestão, ela tem que ser uma gestão que traga resultados, uma gestão que possa ser pautada pelo exemplo, pela moralização da política, pela gestão de qualidade, em equipe. Eu acho que quando a gente fala em equipe, por que o legislativo também não faz parte dessa equipe? Comungando em prol de um bem comum. Eu penso muito nessa questão, que é outro poder, tem as suas peculiaridades, as suas qualidades, o seu rito próprio, mas o objetivo é o bem comum da cidade das pessoas. Tudo que foge a isso, obviamente, está em desacordo com o que eu penso. O ministro Camilo Santana é uma pessoa que eu tenho na mais alta conta, tive a oportunidade, o privilégio de ser o comandante do raio com ele, ele me promoveu três vezes na gestão dele como governador, de major, tenente coronel, tenente coronel, coronel e de coronel a comandante geral. Então, ele me confiou a mim os destinos da corporação, Polícia Militar do Ceará, me deu essa honra, esse privilégio, é uma pessoa que eu sempre vou ter na mais alta conta e a lealdade a ele, ela é uma lealdade e gratidão. São dois atributos que eu acho que qualquer homem de bem e honrado ele tem que preservar. Então, tenho uma boa relação com ele, me orgulho em ter tido e ter essa relação com ele, me orgulho em ter trabalhado com ele diretamente, eu não comando a corporação, ele como governador, o Ceará se orgulha por ele ser o ministro da Educação do Brasil, eu tenho certeza disso, e vem mostrando inúmeras entregas que ele vem fazendo ao Brasil e o serviço que ele vem prestando ao Brasil, o PEDME, que foi lançado agora semana passada aqui no Ceará, é um exemplo disso, mas não só isso, refinanciamento do FIES, os Institutos Federais de Educação, tantas outras entregas que ele vem fazendo aí, isso tem um DNA do ministro e da equipe, que com ele trabalha já há muito tempo. Em relação à pré-candidatura, sim, eu reafirmo isso, mas mais adiante a gente vai falar sobre o partido, propriamente dito, e eu quero apenas dizer para as pessoas de Itapeuna, dizer para as pessoas de bem de Itapeuna, para a população, os que nasceram em Itapeuna e para aqueles que escolheram Itapeuna como cidade, é que as coisas podem ser diferentes, as coisas podem ser melhores, as coisas, elas tendem a melhorar quando há uma mudança, uma oxigenação, uma alternância de poder com pessoas novas, com ideias novas, e as pessoas, elas têm a cada quatro anos uma alternativa de avaliar cada gestão. Então, acho que isso é o mais salutar na democracia. Então, queria agradecer a você o espaço em poder expor algumas ideias, em conversar de forma tão harmoniosa aqui com você, de forma tão proativa, e a gente, com isso, pôde, eu tenho certeza, na noite de hoje, chegar a algumas casas, a muitas, muitas residências em Itapeuna, pessoas que não me conheciam, agora vão passar a me conhecer, as que conheciam vão ter a noção exata do que eu penso para a cidade, e vão saber realmente que as nossas ideias, elas são ideias boas, são ideias factíveis, e a gente vai, com certeza, mais à frente, terminá-la de forma mais pormenorizada, e as pessoas vão passar a conhecer melhor as nossas propostas, eu acho que isso é o que vale nesse momento. Eu quero te agradecer, coronel.